DRTB, DRTB TV PRTB, mais uma vez com você e os comentários da semana Leia nos jornais, que notícias incríveis, hein? Olha a ironia desta fotografia Olha que maquiavélicos sorrisos, olha que maquiavélicos sorrisos, hein? Aécio com o Serra Parece um casalzinho de noivinhos, né? Estão aí se matando nos bastidores para saber quem dos dois candidatos sobreviverá Sobreviverá e disputará as próximas eleições Esse é o Brasil, gente, olha, maquiavélicos puro, né? Se olharmos aqui também o outro casalzinho, olha que lindo, olha A dona Marina e mais o senhor Eduardo Essa quer ser a candidata, mas não fala Esse é o candidato, mas sabe que pode de um selo Então também tem aqui, estão discutindo, né? Plano de sustentabilidade, né? O monotemático, o tema da sustentabilidade Dona Marina, você fez boa escolha, Eduardo? Você fez boa escolha? Não sei O povo dirá, mas uma coisa certa Quanta falsidade Bom, sabemos também que a nossa presidente Dilma está aqui, olha Levando, né? Levando o barco furado, né? Dos dois anos que lhe restam Aliás, nem dois, muito menos, um ano e meio Símbolos falsos Olha o que diz aqui o Ricardo Novo Lá Que país é este? Onde até outro dia o ex-senador Demócio Storres, do DEM de Goiás Era o símbolo de respeito à ética na política E o bilionário Ike Batista De rápida e espantosa ascensão empresarial E a presidente Dilma De gestora bem sucedida O primeiro, ou seja, demonstrou isso Terminou o caçar por envolvimento com o bicheiro E sua gangue O segundo, ou seja, o Ike Corre o risco de falir Aliás, prevê-se muito para breve E o terceiro, no caso, a presidente Dilma De se reeregir no próximo ano Tamanha as suas As suas Os seus desmandos, né? Isso aí sou eu que estou acrescentando Por isso, presidente Dilma Está batendo continência para quem? Para o povo? Para si próprio? Não sabemos, ou para o Lula Uma coisa certa Na mira Do eleitorado Vocês estão E agora Na mira do ficha limpa Está o Maluf, hein? Na mira, está aqui Agora me parece O que tu dedica Aos seus 82 anos Finalmente Foi processado em segunda instância E não poderá disputar as suas eleições E se levarmos a política ainda mais funda Vamos agora regionalizar No Rio de Janeiro Está todo mundo Está todo mundo pedrando na justiça O Pesão O Lindenberg O Garotinho O Romário Todo mundo E aqui em São Paulo O Alquimim está passando um aperto tremendo Com a área de segurança Com a segurança PCC para lá PCC para cá E a polícia militar A polícia civil Nada é contente, né? E os casos Aos casos simples Meu Deus do céu Está uma barra afunda A política nacional De cabeça para baixo Né? Ninguém está entendendo nada De cabeça para baixo De cabeça para cima Uma coisa certa 2014 Está aí mesmo E o Brasil quer Retinilidade Quer ética Quer que acima de tudo Tenhamos Respeito para com a população Que paga dos mais altos impostos Né? Que se Tem no mundo 40% E não se tem a contrapartida Temos ao contrário Estradas Completamente destruídas Portos Desajustados Né? Aeroportos Super cheios Cidades Super lotadas de carros Sem mobilidade urbana Sem transporte Digno para o povo Saúde Nem se fala Hospitais A falência Educação Péssima E o Bolsa Família Cada dia mais Proporcionando A muita gente Que inclusive nem precisa Bilhões e bilhões E os bancos Continuam ganhando Muito mais ainda Quer dizer A política De pés E cabeças De cima para baixo De baixo para cima Eu não estou nem aí Para quem Está Fazendo essas besteiras Estou do lado do povo Que está Não só reclamando Como atuando Indo para as ruas Por isso Em 2014 Em 2014 PRTB Né? Nosso partido 28 Lançaremos candidaturas próprias Fizemos um acordo Exatamente Com o partido militar Do Brasil Para proporcionar Retilidade Na direção certa Que o povo deseja Forte abraço A todos E até o próximo comentário Levem Fidelis 2014 Um abraço A todos Bye Tietchan O Tietchan Tietchan Amém